Tem algumas histórias de criação e desenvolvimento de games que parecem até ficção de tão surreais O desenvolvimento de Fighting Force é uma delas Esse que é um dos beating ups que inauguraram o estilo na quinta geração de videogames A geração do Playstation, do Saturn e do Nintendo 64 Mas você sabia que Fighting Force foi encomendado pela Sega Apesar de nunca ter sido lançado em nenhuma de suas plataformas? E mais, era para ser Streets of Rage 4 Uma história bizarra que vamos conferir juntos no vídeo de hoje E vai ser agora Então Bora Fighting Force O jogo que ninguém queria No final da década de 90, os games beating up, também conhecidos como jogos de briga de rua Não tinham a mesma relevância e popularidade que no final da década de 80 e começo da de 90 Muito porque os jogos de luta haviam dominado o mercado E após esse período, a transição para os games 3D avançava cada vez mais E os desenvolvedores de quase todas as soft houses Não tinham muita ideia de como transformar esses beating ups clássicos em jogos tridimensionais Preservando sua mecânica no universo poligonal No entanto, algumas franquias eram tão fortes e queridas que muita gente não queria saber Continuava venerando os títulos originais E até pediam por novas sequências Havia um clamor popular muito grande Por sequências dos clássicos Final Fight da Capcom E principalmente, uma das maiores joias da SEGA Streets of Rage Nessa época, uma soft house em especial se destacava Criando jogos tridimensionais A Core Design Que atingiu seu auge com a produção em 1996 Do clássico Tomb Raider Para a Playstation Jogo que trazia uma nova musa chamada Lara Croft Num universo quase todo explorável Podendo escalar montanhas Resolver puzzles Matar férias selvagens Tudo isso com uma história de caça ao tesouro Bem ao estilo dos filmes de Indiana Jones Elevando o conceito de games de aventura tridimensionais A SEGA, que na época era uma das gigantes Tanto nos consoles, quanto no desenvolvimento de games Percebia os muitos pedidos dos fãs Por um novo Streets of Rage Para a atual geração E pensando em dar uma nova cara à franquia Viu na soft house de Tomb Raider A Core Design A empresa perfeita Para fazer essa transição de pixel Para a polígono da franquia Foi aí então que encomendaram o Streets of Rage 4 Em um formato 3D Onde não apenas mudariam o visual Como também o conceito do próprio gênero Beating Up Com uma câmera dinâmica pelas fases O que traria vários ângulos das lutas Onde, obviamente O jogo seria lançado de maneira exclusiva Para o novo console da SEGA de 5ª geração O SEGA Saturn Mas nem tudo saiu como eles planejavam Algo de errado não estava certo Após alguns meses produzindo o quarto Streets of Rage A Core Design apresentou o conceito E parte do projeto para os executivos da SEGA Que de maneira inusitada Acharam que tudo aquilo Não parecia com um Streets of Rage Além de acharem o jogo travado Pouco intuitivo E simples demais Se comparado aos games que faziam sucesso Ou seja, para a casa do Sonic Ficou completamente inviável Colocar o nome de uma das suas principais franquias Naquele projeto Porém, como já haviam investido em marketing E queriam lançar um novo game de briga de rua Para o SEGA Saturn Decidiram dar sinal verde à produção Contando que o jogo não carregasse qualquer referência A Streets of Rage Dessa maneira A Core Design mudou o título do jogo Para Judgment Force Um beat'em up que seria exclusivo para o SEGA Saturn E teria a função De fazer essa mudança do 2D Para o 3D Dentro do gênero no console de 5ª geração Nessa época A SEGA investiu muito em marketing E diversas revistas divulgaram o título Como uma nova aposta do estilo A revista Meme Machine SEGA Falava que com pouco mais de 6 meses de desenvolvimento Judgment Force Traria um mundo sólido E de movimentação livre Onde os bandidos com ternos Chegavam de carros E se uniam contra o personagem que comandamos Mas o jogo ainda carregava resquícios de Streets of Rage Principalmente nos visuais oitentistas dos personagens Por isso mudaram a estética E fizeram algo semelhante Ao jogo de arcade Die Hard Além de criarem 4 novos personagens No entanto Até o momento Apenas 2 poderiam ser controlados Hulk e Maze Aliás Falaram na época Que os personagens trariam mais de 40 movimentos E a campanha traria mais de 15 estágios diferentes Com destaque para a torre Sendo o cenário final Tudo bem variado E essa variedade Era o aspecto mais falado Para Judgment Force Tanto na jogabilidade Quanto nas fases inusitadas Onde teríamos até batalhas no submarino E viagens pelo espaço Com helicópteros especiais Mas por incrível que pareça Nada disso adiantou Novamente foi negado Pois é Quando a SEGA teve acesso ao novo jogo Apresentado pela Core Design No início de 1997 Com vários cenários E a sua jogabilidade já disponíveis Novamente ela não gostou do que viu E resolveu cancelar o projeto Aqui podemos ver um protótipo De como estava avançando o game E como ele rodaria no SEGA Saturn É claro Que nem tudo é tão ruim Como a SEGA viu Aliás O maior problema É que Judgment Force Não tinha os principais elementos Que um bom beating up carregava Como um cenário com ruas caóticas Ação frenética E inimigos diversos e marcantes E uma trilha sonora de ação Nesse gameplay Vemos um ambiente clean demais Digamos assim Com inimigos com ternos E todos iguais Além de uma música bem repetitiva Porém Como a produção nunca teve de fato Investimento da própria SEGA Pelo menos na produção do game em si Se restringindo apenas A campanha de marketing A Core Design Resolveu não colocar tudo a perder E decidiu lançá-lo com outro nome Talvez no futuro No futuro para múltiplas plataformas Mas primeiramente no próprio Saturn Sendo chamado agora então De Fighting Force Tanto que A partir de junho de 1997 As revistas da SEGA no mundo todo Como a SEGA Saturn Power Já anunciava o jogo como Fighting Force E diziam que o título Seria adiado para janeiro do ano seguinte Ainda pelo menos Por enquanto Somente para o SEGA Saturn Nesse novo protótipo apresentado Vemos como o Fighting Force Estava ficando no SEGA Saturn Sendo sim Um pouco mais aprimorado Mas ainda Quadrado E serrilhado Algo que a primeira vista Não faz muito sentido A SEGA descartar Mas o estúdio Apesar de apresentar Poucos jogos 3D Quando fazia Entregava experiências Bem mais atraentes Mas não teve jeito A SEGA realmente Não estava nem um pouco Interessada no jogo E então decidiu Não ter qualquer vínculo De exclusividade Foi aí que tudo mudou Se você não quer Tem quem queira Viu A SEGA queria Na verdade Era cancelar o projeto De uma vez por todas Mas a Core Design Não pensou nisso Nem por um segundo Afinal havia muito trabalho E tempo gasto Nesse game E imediatamente Resgatou a ideia De torná-lo Multiplataforma E comunicou Que Fighting Force Seria lançado Agora Para o novo E badalado Console da Sony O Playstation Algo que incomodou Muita SEGA Eu vou te falar Viu Que até chegou A reivindicar Os direitos Ganhando até Na Europa Um desses processos Para fazer A versão de Playstation Que agora Seria distribuído Pela velha parceira A Eidos A Core Design Chamou cerca De 10 programadores Da EA do Japão Mudou o tom do jogo Para ele se parecer Mais com Final Fight Do que com Streets of Rage E modelou Todas as fases Personagens E até parte Da estética Deixando o game Um tanto mais liso Se comparado Ao Saturn E isso aconteceu Porque o Playstation Já tinha uma arquitetura Projetada para Gráficos 3D Diferente do SEGA Saturn Que foi criado Para ser um excelente Console De gráficos 2D Com a capacidade Secundária Para produzir Gráficos em 3D Fazendo Alguns ajustes A Core Design Também queria mudar O designer Dos personagens Jogáveis Por isso Chamaram o artista De quadrinhos Da Image Comics Mark Silvestre O criador Do visual De personagens Icônicos Como Darkness E Witchblade Por sinal Figuras que também Ganharam jogos Posteriormente Nessa versão De Playstation Também criaram O modo Battle Arena Que acabou sendo cortado Na última hora Na revista Game Pro De março De 1998 Vemos que até o redator Está confuso Com as novas imagens Divulgadas pela Eidos Colocando no título Da reportagem Que o jogo Seria uma farsa A revista relata Que tem dois personagens Jogáveis Iguais na tela Ao mesmo tempo O que a essa altura Era novidade Também mencionaram Que o jogo Teria o tal modo Battle Arena Mas nada Foi enviado A equipe Até então Questionando Se a Eidos Havia divulgado Aquelas imagens Apenas para enganar Os jogadores Após toda agitação Finalmente As versões De Playstation Nintendo 64 E PC Ficaram prontas E para amenizar O atrito Com a Sega E assim Firmar futuras parcerias A Core Design Decidiu também Fazer uma versão Para o Sega Saturn Movimento que foi Barrado pela própria Eidos Ainda que a Sega Europa Tenha assegurado Esse porte E até divulgado O título Como é visto Na própria Sega Saturn Magazine Em novembro De 1997 No entanto Essa versão Acabou nunca vendo A luz do dia Como a gente bem sabe E a respeito Da famosa versão De Nintendo 64 A própria Eidos Chegou a mostrar Uma versão jogável Na E3 De 1998 Porém Cancelou Esse porte Por achar Muito abaixo Da versão De Playstation No entanto Em fevereiro De 1999 A editora Crave Entertainment Comprou os direitos De distribuição Da Eidos E colocou o game Em seu cronograma De lançamento Por fim A versão De Nintendo 64 Foi lançada Na América do Norte E na Europa Em junho De 1999 Com o título De Fighting Force 64 E dessa vez Com gráficos Até melhorados E alterando o número De vidas De cada personagem É chegada a hora Do grande momento A aguardada versão De Fighting Force No Playstation Foi lançada No dia 31 de outubro De 1997 Saindo primeiro Na América do Norte Depois Na Europa Mais para o fim Do ano E em janeiro De 1998 Aqui no Japão Bem A recepção A recepção Não foi exatamente O que a Eidos Esperava Pois as críticas De maneira geral Ficaram ali Entre medianas E até ruins Ainda que grande Parte do público Tenha considerado A experiência satisfatória No final das contas Que história É essa? Fighting Force É realmente Um jogo Muito simples Sem muitas novidades E uma trama Maluca Um tal de Dr. Zhang Tem uma profecia Que o mundo Acabaria na virada Do milênio Porém Nada acontece E o vilão Decide Pôr a sua profecia Em prática E fazer Ele mesmo Um apocalipse Para chamar de seu Ele vai para uma torre Para pôr o plano Em prática E contrata Vários capangas Para proteger o lugar Será que esses capangas Não sabem Que ele vai acabar Com o mundo? Sei lá Vai entender E é aí Que os nossos Quatro heróis Entram em ação São eles Hulk Manson Mace Daniels Alana McDrankins E Ben Smasher Jackson Com os originais Hulk e Mace Sendo os mais versáteis Smasher Ocupando a vaga Do Brutamontes Lento E Alana Da personagem rápida Porém mais fraca No mais É só meter a porrada Até chegar no chefão final Tomando no caminho Alguns refrigerantes E se hidratando Que é o mais importante Não é mesmo? Também podíamos usar Várias armas de fogo Mas era tudo Muito simples Como eu falei Hoje em dia Muita gente se pega Mesmo pela memória E lembranças da época Pois a galera Em geral Torceu o nariz Quando teve o game em mãos Ainda que ele tenha sido Um sucesso Vendido mais de um milhão De cópias Só no Playstation Análises Análises mordas No exterior Mas no Brasil É curioso Que a imprensa internacional Tenha mesmo achado Fighting Force Um desperdício De tempo E investimento Onde até elogiaram De maneira geral A diversão E a tentativa De transportar O estilo De briga de rua Para os gráficos Tridimensionais Além dos controles Bem programados Mas foram Bem críticos Em relação aos gráficos Em si A história E até mesmo Por ser simples Além da conta No entanto No Brasil A coisa foi Bem diferente Aliás Essa era uma das marcas Da nossa imprensa O pessoal Adorava muitos games Que eram destruídos Na época O quesito Diversão Pelo jeito Contava demais Para a galera A ação games Número 123 Por exemplo Falava que o game Era simplesmente Sensacional Que era um jogaço De ação Com muita pancadaria E perfeito Para os fãs De Double Dragon E Final Fight Disseram que os gráficos Eram animalescos O som espetacular E a jogabilidade De primeira E para fechar Deram nota 9 de 10 Para Fighting Force Talvez A maior Que o jogo Ganhou até hoje Já que a maioria Das revistas Do exterior Davam nota Entre 5 E 6 de 10 Outra revista Brasileira Que gostou Bastante De Fighting Force Mas com algumas Ponderações Foi a Gamers Onde na edição Número 25 Vemos que os editores Falaram que os gráficos São muito legais E cheios de detalhes Ainda que a jogabilidade Tenha ficado Meio dura E difícil Destacaram também Que a trilha sonora Não é lá a grande coisa E não é mesmo né Parecia um loop eterno De um piano De duas teclas Mas os efeitos sonoros Sim Ficaram bem feitos E ainda colocaram Que o game Trazia a essência De Final Fight Dando uma nota geral De 3.4 De 5 Uma nota Bem mais plausível Com a realidade O show Não pode parar No entanto Toda a reputação Do jogo Acabou sendo salva Pelas boas vendas No Playstation Algo que fez a Eidos Chamar a Core Design De novo Para produzir Um Fighting Force 2 O jogo Que saiu Em 1999 Para a Playstation E para o console De sexta geração Da SEGA O Dreamcast Selando de vez A paz Entre a Eidos E a SEGA Mas que não terminou Muito bem Pois parecia Um presente de grego Já que o game Conseguiu ser pior Que o original Onde os maiores elogios De Fighting Force 2 É que era um jogo No máximo competente Porém Sem nenhuma inspiração Então devido As suas vendas Muito baixas E soar Completamente Sem brilho A série morreu Por ali No segundo jogo Mesmo Um terceiro jogo Até estava Em desenvolvimento Para o Playstation Mas foi cancelado Dessa vez Em definitivo Quando a Core Design Foi fechada No meio dos anos 2000 Ainda assim Fighting Force É um jogo Que vale a pena Ser lembrado Por ter sido Um dos primeiros games A tentar evoluir O gênero Beating Up Para as plataformas De quinta geração Mesmo que aos trancos E barrancos A Core Design Foi muito valente E bancou sua ideia Até o fim Entregando uma experiência Que não é tão incrível Assim Mas foi o primeiro degrau De uma grande escada Eu como a maioria Dos brasileiros Tinha um Playstation Desbloqueado Então a gente tinha Centenas de jogos A disposição E foi numa dessas Levas Que eu comprei Fighting Force E vou falar Para você Na época Eu achei muito bom Com o tempo Ele foi se tornando Um jogo Não tão bom Assim Mas é que na época Era novidade E tudo em relação A gráficos 3D Eram demais Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Fighting Force Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser Ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Judgment Force O nome do jogo Antes de se tornar Fighting Force Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais